Ok, ó Abriu um salame cremona aqui, ó Estilo cremona Iniciou a maturação 24 de março Né? Vamos ver como é que ficou Cortar a ponta dele E eu gosto de cortar ele no meio Perfeito Mas vamos saber já como é que ele tá Aí vem aqui A gente tira Essa aqui é a pele natural de colagem Proteção, né? Perfeito Quando ele sai assim intacto É sinal que a maturação foi boa E tem que provar, né? Vamos dar pro cinegrafista também Ó Dá pra ver? Ficou bom? Eu já vou provar Não pode dar mais de um minuto mesmo, então Já passou É bom desligar com ele Depois o Facebook corta É bom desligar com ele Ficou bom desligar com ele